Diretamente de uma rede, diretamente do Brasil, diretamente da região dos lagos, da minha casinha, do meu conforto aqui, pra conversar com vocês sobre notícias de Portugal. É até irônico, né, falar que eu vou dar notícias e novidades sobre Portugal diretamente do Brasil. Deitadinha aqui numa rede, numa noite de verão, de uma quarta-feira de cinza que eu estou gravando esse vídeo. Não tô conseguindo manter uma frequência aqui no canal, mas se você quer saber mais sobre a vida em Portugal, sem mentiras, sem maquiar nenhum assunto, você se inscreve aqui no canal. Vale a pena você dar uma passeada, porque eu não só falo dos pontos positivos, mas eu também abordo os pontos negativos que vão te ajudar no seu sucesso em terras lusitanas. Se você já pensou em morar em Portugal, vale a pena você se inscrever aqui no canal. São centenas de vídeos falando tudo a respeito sobre a vida em Portugal, inclusive todas as coisas de errado que acontecem no país, as injustiças, eu também relato aqui pra vocês através dos depoimentos que eu recebo. Meu Instagram, se você quiser ficar mais próximo de mim, é o arroba Crisazen, igual não tem. Esse vídeo vai subir aqui no canal sem edição mesmo, porque o que eu quero é verdade e o conteúdo é o que importa. Bom, gente, novidades de Portugal pra quem já mora em Portugal e pra quem quer morar em Portugal é que agora as renovações de autorização de residência estão automáticas. Não só agora, né? Já faz um tempinho isso aí. Outra questão também é pra pedidos de nacionalidade, eles também podem ser feitos de maneiras solicitadas. Nacionalidade, você que é brasileiro, que tem direito à nacionalidade portuguesa porque você tem um pai ou um avô português, o que é algo muito comum, né? Entre os brasileiros, nós fomos colonizados pelos portugueses, descobertos pelos portugueses. O Brasil viveu intensamente aí em algum... Oi, Xirra! Dá um oi pro pessoal aqui do canal. Dá um oi aqui, Xirra! Então, assim, a gente tem aí, teve uma massa de imigração pro Brasil de portugueses desde sempre. Até hoje em dia isso acontece não tão intensamente como já aconteceu em outras décadas, o que gerou, assim, muitos portugueses criaram família, fizeram fortuna, ganharam dinheiro aqui no Brasil, criaram seus filhos aqui no Brasil e muitos desses filhos, netos hoje em dia, não tiraram ainda nacionalidade. Você pode solicitar essa nacionalidade online, ou seja, em qualquer estado do Brasil que você tiver, você pode solicitar. Não diretamente você, mas procurando um advogado, você consegue... Um advogado, ele pode dar entrada em tudo isso pra vocês. Eu já gravei vídeos aqui com várias advogadas que atuam em Portugal e que fazem esse tipo de serviço. Se vocês quiserem, me mandem um direct lá no Instagram, vou conseguir ajudar melhor. Confesso que eu não tô conseguindo vir aqui atualmente, nessa temporada que eu tô passando no Brasil, responder vocês nos comentários, né? Então, eu também não vou conseguir escrever aqui, mas é... Crisazen, arroba Crisazen, A-Z-E-N de navio. Vocês me acham no Instagram, conseguem me mandar um direct por lá, eu consigo responder todo mundo, passar o contato de um advogado de confiança, que vai poder ajudar vocês nessa solicitação do seu pedido de nacionalidade. Se você desconfia, se você sabe que você tem direito a uma nacionalidade, vale a pena você marcar uma consulta com o advogado pra tirar os detalhes, sabe? Esmiu, Sá, tudo isso aí. Bom, as novidades, né? Seguem aí com grande impacto. A guerra da Ucrânia segue tendo grande impacto na vida da Europa. E Portugal entra aí nesse bolo. A crise energética afeta até hoje. E também todos os outros desdobramentos de ter uma guerra na Ucrânia. Justamente num pós-pandemia, num pós vários lockdowns, que tudo paralisou. Então, assim, o mundo ainda não conseguiu se reerguer. O custo de vida em Portugal está caríssimo. Aumentou o gás, crise energética aumentou a conta de luz. O inverno lá agrava toda essa situação, porque você precisa usar mais aquecedores. Os ambientes, os locais. E não está sendo possível da maneira e de maneira plena. Porque quanto mais você usa, mais cara vem a conta de luz. Muitas famílias aí desesperadas pedindo ajuda, pedindo apoio. E aí eu não falo só de família de imigrantes. Eu falo também dos próprios portugueses. Vocês podem me ajudar nos comentários sobre essa crise energética. Sobre a alta do preço do gás, por exemplo. Eu em Portugal, no meu apartamento que está lá alugado. Aliás, no Instagram as pessoas me mandam muitas perguntas. Uma delas, a campeã de vendas, é o que a gente fez com o nosso apartamento. Está alugado. Eu espero que a família que está morando lá esteja sendo muito feliz. E está tudo lá do bom e do melhor. Eu tenho, espero, fico assim com todo o meu desejo. De que eles estejam sendo muito felizes na nova vida, no novo lar, que seja mesmo um lar para eles. Eu sigo daqui tocando os negócios no Brasil, trabalhando, vivendo. Para acompanhar em tempo real, vocês também podem sempre ver lá no meu Instagram. Eu mostro todo o dia a dia para vocês. Estou devendo aqui no canal mais vídeos sobre o Brasil. Eu quero gravar vlogs para vocês. Eu agora, nesse momento, estou aqui, ó. Deixa eu levantar aqui da rede. Espera aí. Meu Deus, eu estou na rede aqui. Deixa eu levantar. Tentar mostrar um pouquinho para vocês. Eu estou na minha casa, na região dos lagos, que fica aqui, bem próximo de praias como o Búzios, Cabo Frio. Olha lá, tem uma churrasqueirinha ali atrás. Aqui a gente entra. Portão, a garagem aqui. Valentina está vendo um desenho ali. A cozinha é cozinha americana. Tem dois quartos, a casa. Alugamos essa casa no R&B, para quem quer passar férias no Brasil, para quem quer passar férias no Rio de Janeiro, na região oceânica do Rio de Janeiro. Quem quer vir para Búzios, Cabo Frio, Arraial do Cabo, Araruama, Sacoarema. É o melhor custo-benefício. A casa está prontinha, montadinha. Ainda tem um quintal ali atrás. Maravilhoso. Para vocês que quiserem conhecer melhor a casa, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo. Vocês sempre podem ver e conferir lá as fotos, valores do aluguel, tudinho. Porque esse não era o tema do vídeo, né? Mas eu gosto de sentir, quando vocês estão aqui, eu falo que o meu canal é um canal assim, que fala tanta verdade do coração e que depende muito mesmo das minhas emoções. Porque eu sou uma pessoa intensa. Eu sou uma pessoa que se não tiver tudo bem, eu não vou fingir que está tudo bem. Se não for verdade, eu não vou florear ou diminuir ou ter medo de falar alguma coisa, porque alguém vai ficar chateado comigo, porque alguém vai me julgar, porque alguém vai botar um comentário ruim no canal do YouTube. Eu não sou essa pessoa, eu não tenho rabo preso com ninguém. É por isso que eu falo dos problemas que acontecem em Portugal. É por isso que eu falo sobre... Passei aqui no canal. Você não vai se arrepender. Eu tenho certeza. O meu canal é mesmo assim, está virando uma grande família. Mesmo que eu não tenha condição, assim, de estar cumprindo tão regularmente com vídeos aqui, como eu gostaria. Gostaria mesmo de ter vídeos todos os dias, vários. Mas a vida aqui no Brasil está exigindo de mim um esforço maior de trabalho. E eu não estou dando conta, não estou tendo tanto tempo de vir aqui. Os vídeos estão mais esporádicos, cada vídeo que eu subo aqui no canal. Conto com o apoio de vocês também. Quanto mais vocês curtirem, compartilharem meu canal no YouTube, enviarem para mais pessoas. Eu vou vendo que vocês estão gostando. O próprio YouTube entende que vocês estão gostando. Afinal, eu passei por momentos ruins aí que meu canal foi denunciado. Isso é muito chato, sabe? Porque é um trabalho de anos. E como tem gente maldosa, como tem gente ruim no mundo. E isso me fez pensar várias vezes em desistir do canal do YouTube. Mas eu tenho um propósito maior que é ajudar pessoas. Meu canal no YouTube nunca foi sobre inscritos e sim sobre pessoas. Eu sempre digo, se inscreve se você gostar. Se inscreve se os vídeos te ajudarem de alguma forma. Aí você clica aqui e se inscreve que eu vou saber que eu estou gostando. Aceito sugestão de tema de vídeo. Você que já mora em Portugal. Que tipo de vídeo você quer ver aqui. Se você ainda não mora em Portugal, mas está no seu planejamento. Quer morar em Portugal. Deixa aqui também uma sugestão de vídeo que você ainda não viu em lugar nenhum. Porque tem muita gente falando sobre a vida em Portugal, né? Então assim, um tema que vocês queiram. Pode deixar aqui nos comentários. Que eu vou ver e tentar gravar esse vídeo pra vocês. Quer ficar mais próximo de mim? Mais uma vez, vai lá no Instagram. O arroba Crisazen. Esse é o canal Portugal Brasil da Família Zen. Igual? Não tem. Até o próximo vídeo.